Cadê? Olha, caramba, que firmeza Vamos descer, na própria ilha que a gente achou O primeiro ali, né? O primeiro tesouro, né? É na mesma ilha Vamos voltar lá É só ir na diagonal? É, só diagonal um pouquinho mais pra baixo Ih, adivinha pra que lado vai estar as ondas? Pra que lado será que vai estar as ondas? Ih, tá pra cima A gente vai pra baixo e ele tá pra cima Caramba, é sempre É sempre isso daí, é sempre ao contrário Ai, caramba, quanto tá minha sanidade? Tá um pouquinho baixo Vamos usar o chapéuzinho aqui Aumentar Ai, meu Deus Eu acho que Eu acho que eu não posso usar Microfone que ele sempre Acho que ele me escuta Eu vou lá pra baixo, aí ele muda Aqui, é só descer Sai, sai, sai desse lugar com onda Vamos lá pra baixo Eu queria usar o chapéu Antes de terminar Pra fazer o... Eu não poderia ficar nessa ilha, mano Eu não posso ficar nessa ilha Dá até pra eu voltar pra minha Acho que eu vou arriscar Depois eu vou arriscar voltar pra minha Porque essa ilha aqui É só... É só areia, cara É só praia Mano, cara... Nossa, eu dei a volta por trás da ilha Tá... Desce, desce Faz uma pá Pá Tô sem pá, mano Aí Aqui, o X X Pega antes de começar a vir os bichos aqui Opa Mano, vem gear, por favor Não, o que você tá fazendo? Não é pra fazer isso, não O que é isso? Não Ah... Ai, maldito, maldito Vem cá Vem cá Seu miserável Ah, eu preciso de osso Eu preciso desses ossinhos Mano, será que faz mal? É, faz mal Eu não podia ter comido Vamos levar isso E o que que é isso? Atum Ó, tem mais osso Beleza Moeda Bússola não serve pra nada agora, mano Será que eu levo esse atum? Dá pra abrir Olha, peixe Come Aí Vem cá Vem cá Tá Tá, não pode perder tempo com mosca Não, cara Por que que eu tô brincando com a mosca? Vamos descer Vambora Não vou ficar pegando aquilo, não Eu preciso Eu preciso voltar antes de 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 terminar aqui a tarde Cadê? É só É só vir aqui, diagonal Beleza Aqui, ó As lagostas, mano Podia ter soltado aqui Se eu soubesse Se eu lembrasse, né Acho que aqui eu já tinha passado Já Se eu lembrasse que ali tinha Ai, meu Deus Esqueci que isso daqui tava pra cima Tá Não, 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 não Vamos, vamos Pelo menos que não tenha aquelas ondas gigantes mais Isso é bom Aquelas ondas gigantes destruia tudo Meu barco Aquelas ondas gigantes Assim que nascia Esses pequenininhos Quando nasce e você passa Não tem problema Tá, eu vou ficar segurando aqui Pera Pega isso daqui Ah, cheguei Cheguei Vou ficar segurando isso daqui Porque senão ele gasta Aí Ai, caramba Não, não, não Ficar sempre de armadura Daqui a pouco tem que fazer outra, mano Cadê? Madeira Madeira Olha, outra Melancia Outra melancia aqui Eita, caramba Eita, caramba Não Vai chover Cara, eu vou fazer pra cá agora, mano Não tem jeito Eu vou fazer pra cá Vamos fazer uma aqui agora Pega isso daqui Ah Ah, isso Guarda Guarda isso daqui Eu deveria depois até Ai, caramba Não vai dar tempo de eu guardar Volta aqui Cara, eu vou deixar aqui Vou deixar aqui Espero que não tenha vento Olha, eu tinha uma coisa aqui Eu esqueci que eu tinha ela aqui Eu tinha que fazer um negócio de proteção Caramba Eu não posso ficar usando esse negócio de cobra sem parar Dá pra usar o chapéu, né? Olha, maldito Vem cá Vem cá Olha, isso daqui é ótimo, mano Isso daqui pra recuperar a vida Eu vou ficar guardando isso agora Ah, eu peguei dente O que eu preciso? Ah, dá pra eu fazer mais uma roupa, eu acho Porque eu tenho pele Muito bom Eu tenho que fazer uma vela Vela Também acho que vai dar pra eu fazer Vamos só comer, então Cara, eu não preciso nem comer Porque eu não tô com fome Caramba, até que tá tranquilo Vamos Dá até pra gente pegar isso daqui, ó Quer ver? Aumenta aqui o fogo, ó Vai dar até pra gente pegar aqui, ó Bambuzinho Vamos ir pegando bambu à noite E eu tô sem espaço, caramba Dente Eu vou largar o dente aqui, ó Eu acho que não vai chover Então... Chover não Chover tá chovendo Acho que não vai ventar tanto assim Então vamos deixar aqui no chão Espero que não vente Porque se ventar eu vou perder tudo Aquelas... Aqueles corais Eu vou perder tudo, mano Tá, eu tenho que fazer... Já vai ficar de dia Eu tenho que fazer vela Vela e... Ah, mais uma roupa Principalmente a roupa, né? Não tanto assim o chapéu Mas a roupa Tá, vamos pegar isso daqui Vamos... Vamos lá Não, pera Larga Larga Deixa isso daqui aqui Não vou usar agora Vamos levar isso Isso daqui é pra fazer trap Nossa senhora Meu acampamento já era É, o que eu precisava? Isso Bambu Folhagem E vinha E vinha Vinha? Cadê vinha? Aqui, vinha E vinha Beleza Ah, eu tenho que guardar alguma coisa Eu vou guardar isso daqui Aí Mano, sai de perto de mim Eu tô de armadura? Ah, eu tô de armadura Então tá tranquilo Ah, eu tinha que fazer mais um daqueles... Daquele abrigo, cara Três cordas Dá pra eu fazer? Cara, espero que não falte as coisas... As coisas básicas pra eu fazer o... O que que é isso? Eu tô sem espaço? Não Deixa a pá aqui no chão Aí Ah, e mais uma corda São três cordas Aí E vamos fazer... Ai, caramba Só me faltava essa Tira isso daqui Preciso abrir espaço Tira isso daqui Não deveria ficar fazendo isso Mas Coloca aqui Não, 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 não Quero tentar deixar mais perto possível da fogueira Calma Aqui Aí Agora eu acho que pode até tirar o chapéu Pode até tirar o chapéu, mano Vamos botar até isso daqui no fogo Deixa no chão mesmo Que não tem problema aqui Beleza Vamos fazer aqui a vela Vela Tá aqui Beleza Não, calma Calma Vamos deixar aqui guardado aqui no chão Coloca o chapéu de pirata aqui pra recuperar um pouco Será que já tá marcado? Ah, não Eu tenho que chegar perto da máquina pra aparecer o chapéu de pirata, né? Eu tô ficando insano? Tá, agora eu vou precisar do seguinte Caramba, essas abelhas aqui não brigam? Será com as moscas, mano? Ia ser bom, hein? Fogueira Eu tinha que fazer mais uma fogueira pra alguma ilha que eu for, né? Areia Areia e... E coral Coral é limestone, tá? Eu só preciso pegar areia Areia Vamos pegar areia Eu preciso de duas areia Vai Não, já peguei aqui Caramba Aqui então Aqui tem duas certinho Vai Ah, tá chovendo Tá aumentando muito rápido Pega Volta, volta Volta, volta Vai Ainda bem que não tem poça Aqui perto, mano Ah, tá Beleza Agora eu preciso me livrar de mais coisas aqui Eu tenho que comer Eu tenho que comer Eu tenho que comer Cara, come Nossa, eu vou ter que comer isso Não, pera Larga Larga isso daqui, ó Pode largar isso Pega o machado Não, pega a lança na mão E a gente vai poder fazer aqui já o Caramba Eu tenho que fazer limestone, mano Meu Deus do céu Ah, limestone Cadê limestone? Não, não Aqui, limestone Um E não tem espaço, João Pera Nossa senhora Nem pra comida eu tenho espaço Larga a comida no chão mesmo, cara Come Pega, come Pega isso daqui também Larga Larga pra Larga aqui Beleza Ah, fogueira Dá pra gente fazer? Ah, limestone Eu preciso fazer mais um limestone Pera Caramba, quanta mosca Não tem nem problema As mosca é fraca Dá pra matar, mano Mas é chato Aí, fogueira Vamos guardar Deixa eu aprontar as coisas pra guardar Vou deixar tudo no mesmo lado Pra ser rápido Ah, aqui Ah, eu preciso de pele de cobra Vou pegar pele de cobra Pele de cobra Pera, eu tenho que deixar guardado a vinha Vinha Esse E eu vou ter que pegar pele de cobra É isso? Isso Vai lá pegar Guardar e pegar pele de cobra Vai Maldito Vem cá Caramba Você também Vem cá Um, dois, três Olha, você não dropou nada Safado Pele de cobra Pele de cobra Pele de cobra Beleza Vamos guardar Lugar que tenha bastante lugar pra guardar aqui Vai, guarda 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 Folhagem também guarda Madeira vem pra cá Acho que eu vou guardar essa roupa aqui também Até coube aqui, mano Não, mas tinha que guardar Caramba, eu não tenho lugar nenhum bom pra guardar, né? Areia? Preciso de areia? Não Eu preciso de... Caramba, o que eu precisava? Kit reparo Kit reparo A teia Não vai dar Não precisa de... Sai daqui A única coisa boa é que dá pra eu ficar pegando um monte de... Desses... Desses negocinhos que caem dele, né, mano? Esqueci que recupera 20 de vida Sanidade Vamos subindo Se eu ficar aqui fora Não, não tem problema Cara, eu precisava fazer mais desse daqui Esse chapéu de pirata ajuda pra caramba, mano Vamos fazer o seguinte aqui É... Eu peguei o quê? Ah, é pra fazer roupa, tá Vamos fazer aqui mais uma roupa Aí Essa vai ser a roupa que a gente vai usar Porque a gente vai sair de novo, né? E a gente vai guardar essas três coisas aqui Vamos guardar Eu preciso pegar teia, cara Eu acho que eu vou lá na ilha da direita Porque eu preciso pegar teia pra fazer... Pra fazer as paradas pra guardar, mano Cadê? Guarda isso, guarda isso Guarda o osso também Aqui, ó, osso Cadê? Eu preciso fazer o kit costura, mano Kit costura Aqui Isso de oito teias Quantas teias eu tenho? Seis Seis teias, cara Falta... Vamos pegando isso daqui Enquanto não fica de noite Cara, dá pra fazer o seguinte, ó Deixa eu pegar... O que é isso? Batata E a gente planta isso Aqui, ó Plantou Isso daqui a gente pode tirar por enquanto A gente vai comer batata Cadê minha fogueira? Não preciso nem colocar essa madeira, cara Eu vou colocar isso daqui, ó Coloca isso daqui Que isso daqui dá um combustível do caramba Aí E vamos cozinhar tudo isso daqui, ó Não, mosca Não vem aqui, não Ai, caramba Não tenho problema em matar você, mas... Vem cá É que perde muito tempo Eu quero ficar cozinhando Ai O bicho quer vir quando eu tô cozinhando Vem cá O bom é que essas moscas, pelo menos Não é que nem as abelhas Que vêm tudo atrás de você Aí, vamos comer isso daqui tudo Vou cozinhar tudo, mano Porque isso daqui já tá começando a estragar Vou sair no mar Não vai adiantar muito Aí Cara, eu não me lembro o que eu precisava Pra fazer esse chapéu de pirata Deixa eu dar uma olhada de novo Dependendo, dá até pra eu fazer, né Oh, dá até pra eu fazer, cara Tá Qualquer coisa dá pra eu fazer fácil Então coloca aqui o chapéu de pirata Pra gente não perder muita sanidade Come Come essa batata aqui Antes da gente sair Aí Deixa a comida pra cá Comida, comida Opa Aí Eu precisava pegar um pouco de madeira Vamos pegando essas gramas por enquanto Eu quero só ver o que eu preciso Pra fazer aquela outra máquina Que usa o chapéu Aí Deixa eu dar uma olhada Nossa senhora Daqui a pouco vai tá tudo alagado mesmo Aqui, ó Essa máquina aqui Ah, eu preciso do papagaio, mano Papagaio não... Estranho, né? Papagaio não apareceu Aqui Ahn Vamos largar aqui Eu quero tentar achar os... Mano Sai de perto de mim Cadê? Vem cá Vem cá Vem cá Cara, eu não quero mais isso daqui Tô cheio disso daqui Eu vou largar aí Não sei se isso estraga ou não Barco Tá A gente vai ter que vir aqui pra direita Eu tenho um barco aqui Cara, eu vou usar ele Vou usar ele porque eu não tô afim de dar a volta Espero que ele aguente Cadê o meu barco? Tá aqui Já dá pra gente pegar isso daqui no caminho Vamos lá pra outra ilha Que a outra ilha a gente já tem até... Caramba, hein? Na outra ilha a gente já tem até o... A fogueira e o... E o abrigo, né? Ó, dá até pra... Não, se eu tivesse, né? Ainda tá pra cima, tá? Eu acho que... Será que ele fica sempre pro mesmo sentido Enquanto eu estiver jogando? Eu não me lembro Se eu sair do jogo e entrar Será que ele muda? Eu não sei Não, eu acho que ele muda... Eu acho que ele muda de tempo em tempo Porque eu já joguei pra caramba Direto e ele mudou Eu acho que ele muda de tempo em tempo... Amém.